Na internet existe uma, claro que, voltando, tem que ter qualidade, tem que ter foco, tem que ter recorrência naquilo que está fazendo, mas assim, você fizer esse dever de casa, você consegue escalar, o teu negócio é o Thaleson, consegue escalar o Thaleson de uma forma muito mais rápida do que outros negócios. Então, claro que, não estou falando que é fácil fazer isso, porque é muito difícil, mas você tem uma chance maior de crescimento, tem uma oportunidade de crescimento muito boa, então a internet tem esse lado positivo. Sim, 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 a internet, na verdade é assim, o conteúdo, no caso que a gente tinha falado antes, de humor, ele tem uma facilidade de entregar, ainda mais aqui na região de Erixim, porque assim, às vezes a pessoa pensa que o pessoal que produz em cidade grande, que é tipo, que nem o São Paulo, tem vantagem, tem vantagem na produção de conteúdo, não tem, tem muita gente que produz conteúdo lá já, essas cidades grandes. E aqui em Erixim, que nem os vídeos que eu faço de Erixim no YouTube, as pessoas vão lá e comentam como se fosse uma coisa extraordinária. Nossa, o cara é de Erixim! Pois é, tipo, tem gente no YouTube que faz vídeo de Erixim, porque é uma cidade pequena, né, tipo, pequena assim, em relação às outras cidades, né, e tipo, as pessoas não conseguem imaginar um youtuber ou alguém que produz conteúdo da nossa cidade, quando vê, tipo, na hora, já simpatiza, né, Tipo, nossa, tô fazendo conteúdo da cidade, né, é mais fácil engajar. É mais fácil. Tipo, 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 Obrigado.